Até o dia 22 de setembro acontece mais uma edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O festival que conta com o patrocínio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e da Petrobras, reúne diretores de todo o país. Seis longas metragens e 12 filmes de curtas e médias metragens concorrem a prêmios no valor de R$ 340 mil. As sessões das mostras competitivas são exibidas às 8h30 da noite no Cine Brasília, onde também será realizada a cerimônia de encerramento do festival.